salve galera beleza trazendo esse vídeo para mostrar como concluir o desafio diário que consiste em matar um criptínio no caso a gente vai matar um indigo está aqui na casa mal assombrada do fred então tá aqui o indigo só matar ele para concluir o desafio diário tá aí desafio diário concluído mate um criptídeo a gente matou esse indigo resplandecente então pessoal a gente matou esse indigo resplandecente aqui na casa mal assombrada do fred e concluímos o desafio diário que consiste em matar um criptídeo então é isso pessoal se você curtiu deixa o like considere se inscrever no canal até a próxima valeu